E agora, metalúrgica ou metalúrgica, transformando o ferro em artes Simbora, vem, vem E adivinha quem acabou de enxergar É a banda do pisele e vim pra cá dançar E vim se divertir e vim pra cá dançar Com o pedal do pisele e vim pra cá E adivinha quem acabou de enxergar É a banda do pisele e vim pra cá dançar E vim se divertir e vim pra cá dançar Com o pedal do pisele e vim pra cá E quem nunca dançou, o forró desse jeito O C.H. então sou o professor do vidro Quem nunca dançou, o forró desse jeito O C.H. então sou o professor do vidro Quem nunca dançou, o forró desse jeito O C.H. então sou o professor do vidro E vim se divertir e vim pra cá dançar O forró desse jeito O C.H. então sou o professor do vidro Bora, Júcio, se vai Chama no pisele e vim Vai, 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 vai Minha amiga Mara, Maria, minha linda O cara é do parque E adivinha quem acabou de enxergar É a banda do vizinho que vem pra cá dançar E vem se divertir, e vem pra cá dançar Com o melhor do vizinho, vem, vem, vem Vem, adivinha quem acabou de chegar É a banda do vizinho que vem pra cá dançar E vem se divertir, e vem pra cá dançar Chorrascarimbo, UF e as quartas da feira do clá, viu, velho? E vem aqui, e acabou Mano, é parceiro francês, aí mudou, né? Tô e a galera dobrar pra vocês Tamo junto, meus gêmeos, junto, junto E quem nunca dançou com o forró desse jeito Você ia cair no chão, não me sobe E quem nunca dançou com o forró desse jeito Você ia cair no chão, não me sobe Vai, vai Tá, você Minha amiga na preta, a banda na preta E quem nunca dançou com o forró desse jeito Você ia cair no chão, não me sobe E quem nunca dançou com o forró desse jeito Você ia cair no chão, não me sobe E quem nunca dançou com o forró desse jeito Você ia cair no chão, não me sobe E quem nunca dançou com o forró desse jeito Minha amiga Maria, Gil, 10, a galera da mesa aí E quem nunca dança E você E você E você E você E você E você Obrigado.